Se eu fecho os olhos, minha mente desenha você Tapa os ouvidos, mas consigo escutar sua voz Só de pensar que nunca mais eu vou te ver Dói, dói, dói Que mundo é esse tão cruel que a gente vive A covardia superando a pureza O inimigo usa forças que oprimem, oprime É, vai na paz irmão, fica com Deus Eu sei que um dia eu vou te encontrar Valeu menor, espero chegar Esse é meu mano TH Safadex, na moral Mete chumbo, filho da puta Que mundo é esse tão cruel que a gente vive A covardia superando a pureza O inimigo usa forças que oprimem, oprime É, vai na paz irmão, fica com Deus Eu sei que um dia eu vou te encontrar Valeu menor, espero chegar Valeu menor, espero chegar Se eu fecho os olhos, minha mente desenha você Tapa os ouvidos, mas consigo escutar sua voz Só de pensar que nunca mais eu vou te ver Dói, dói, dói Que mundo é esse tão cruel que a gente vive A covardia superando a pureza O inimigo usa forças que oprimem, oprime Esse é meu mano TH Safadex, na moral Mete chumbo, filho da puta Eu sei que um dia eu vou te encontrar Valeu menor, espero chegar Valeu menor, espero chegar Que mundo é esse tão cruel que a gente vive A covardia superando a pureza O inimigo usa forças que oprimem, oprime É, vai na paz irmão, fica com Deus Eu sei que um dia eu vou te encontrar Valeu menor, espero chegar Valeu menor, espero chegar Dê valor enquanto pode Abraça, fala que ama Porque depois que vai é só saudade Cria não morre Cria vira lenda É com Deus Cria vira lenda Cria vira lenda Cria vira lenda